E aí, você dorme bem? O que é a higiene do sono? Oi gente, eu me chamo Diego Negreiros e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre higiene do sono. Gente, insônia basicamente podemos se dividir em duas, a patológica e a que é proveniente de maus hábitos. Eu dividi assim, oito hábitos, né? Vamos fazer um detox, fazer a higiene do sono, que são hábitos que a gente pode estar mexendo para estar melhorando as condições para a gente dormir bem. A primeira delas, gente, ingestão de café. Eu falo por mim assim, eu não achava que não, né? Quando você toma muito café à noite, é meio que de praxe, você não dorme bem, não há regra. Eu conheço pessoas que tomam café à noite e dormem bem. Ingestão de álcool. Diminuir a ingestão de álcool. Assim, o álcool, gente, quando ele é tomado em baixas doses, ele induz o sono. Quando você toma ele em altas doses, fica mole até demais. Acorda péssimo a questão da ressaca. Mas assim, ele induz o sono. Você toma um vinhozinho, uma cervejinha, alguma coisa. Mas ele vai induzir o sono, mas ele não mantém. Então, você dá umas duas horas e pouco, você vai ficar despertando. Então, não é muito recomendável. Alimentação leve na hora que for dormir, não encher o barrigão. Eu mesmo, quando encho o barriga perto de dormir, eu fico rodando a noite toda e tenho ainda um monte de pesadelo. Quatro, atividades tensas. Tipo, academia, boxe, musculação, correr. Porque, por mais que a gente dá aquela sensação, meu corpo está cansado, ele vai descansar mais. A gente aumenta a nossa adrenalina, o nosso cortisol. Então, a gente acha que vai descansar, mas não vamos. O quinto, atividades que exigem muita concentração, inteligência, tem que pensar demais. Não fazer à noite, deixar isso para resolver no outro dia. O sexto, B.O.s, babado, confusão, coisas que vocês querem resolver. Ter um ADR, às vezes, essas condições muito afetivas. A gente fala assim, eu prefiro resolver logo. Se for resolver, resolve. Mas, se não for resolver, ficar só pensando naquilo, não compensa. Compensa deixar para o outro dia. Porque, assim, é uma frase que eu gosto muito assim. Uma boa noite de sono, ela predispõe um dia muito produtivo, né? E que traz muitas soluções. Então, se a gente dorme bem, a gente tem mais criatividade, consegue enxergar algumas coisas que a gente não enxerga quando está preocupado. A sexta, tirar a TV, evitar de ficar muito no celular perto de dormir. Eu sei que isso é difícil. Estar na cama, estar com o celular e luz ligada. Aquela coisa toda. O sete, gente, é assim. É meio difícil, mas tentar dormir sempre na mesma hora. Dormir duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro horas da manhã. Tentar ter uma regra de dormir sempre no mesmo horário. O oitavo é mais difícil, porque tem pessoas que já trabalham nessa condição. Aeromoça, vigilantes, pessoal da área da saúde mesmo. Eu trabalhei muitos anos de madrugada. Tentar não ficar a vida toda nessa rotina. Que a longo prazo vai dar insônia mesmo. Insônia que precisa de medicamento. E não que o engenheiro do sono vai resolver. Que nem agora, no caso, né? Às vezes não precisa de medicamento. Às vezes só fazendo essa manutenção. Então, retirando esses oito maus hábitos, já resolve. Agora vamos para seis hábitos bons, gente. Eu dividi em seis. Primeiro, dormir na mesma hora. Dois, despertador. Deixar longe da cama. Só que para mim, eu posso deixar do lado. Primeira vez que já toca. Às vezes eu acordo antes de despertar. Incrível. Três minutos antes. Parece que é loucura. O terceiro, banho, chá, atividades mais calmas. Ler um livro. Assiste alguma coisa assim que vai te tranquilizar na hora que for dormir. O quarto. É uma coisa que eu gosto muito. Quarto escuro. Evitar, tipo, luz, muita claridade. Quanto mais o ambiente estiver escuro, e até produz, até aumenta a produção da nossa melatonina, né? Que é um hormônio aí que ajuda a gente a dormir melhor. O quinto. É você estar dentro do peso. Se você está acima do peso, né? Mas está fazendo atividade física, alguma coisa. Dormir na posição confortável. Que melhora até a respiração. E diminui até o ronco. Às vezes. E a sexta. É praticar uma atividade física regular. Todo dia fazer uma caminhada, uma coisinha assim. Está sempre se movimentando. Não perda a hora de dormir. Coisas tranquilas. Bom, gente. Espero que tenha ajudado vocês. E se eu falei um pouco sobre a higiene do sono, agora eu vou dormir. Te vejo no próximo vídeo.